Vejamos então o setup de saída desse produto. Nós temos aqui todas as saídas do subgrupo, de 1 a 8. Temos aqui também todos os inserts de 1 a 8. No caso de você estar utilizando essa mesa para respectivamente pegar essas saídas e utilizar para gravação. Caso você queira tratar o sinal com um equalizador ou com um compressor, você tem aqui os inserts por canal de subgrupo, no caso das saídas. Temos aqui as saídas de 1 a 8 também, que são dos auxiliares. Sendo que de 1 a 6 nós temos os auxiliares pré, também com os inserts. Os 7 e 8 são os auxiliares chaveados, que você pode escolher para pré ou pós. E temos aqui o 9 e o 10, que são os auxiliares pós-fader. Detalhe, como vocês podem observar, através da imagem, você não tem o insert nos auxiliares 9 e 10. Na sequência então, nós temos o estéreo auxiliar return, onde você pode colocar aqui um CD, um MD, ou até mesmo a volta de um efeito estéreo. Detalhe que vocês podem notar é que a conexão de entrada é TRS, ou popularmente conhecida como P10. Nós temos a conexão aqui da fonte, no caso, seria a fonte da mesa, para você poder ligar o AC da mesa. Aqui você tem também, caso você queira gravar o sinal do LR, você tem a saída de gravação em conectores RCA, e a entrada, caso você queira ouvir o que você gravou do LR. Também temos aqui saídas para câmeras de vídeo, por caso a pessoa queira, através de uma câmera de vídeo, tirar o sinal da mesa para poder estar gravando. No caso aqui temos o canal A e o canal B, ambos são left-right e também usam conectores XLR. Temos aqui a saída principal da mesa, com conectores também XLR, e os inserts para a saída LR, e também temos aqui o talkback. No caso aqui não seria saída, seria uma entrada, caso você não queira plugar o microfone no painel dianteiro, não ficar o cabo esticado pelo painel da mesa, você coloca essa entrada para fazer com que o microfone do talkback seja utilizado. Se você preferiu utilizar os cabos, que não sejam XLR e sim conector TRS ou P10, pode estar utilizando esse jack de entrada. Depois aqui também temos a saída control room. No caso dessa mesa ser utilizada em estúdio, essas saídas vão ser ligadas para você controlar o volume das suas caixas, para que na sua mixagem de left-right, da saída principal, que são essas aqui, não altere ou não seja alterado na gravação. Então você usa a saída de control room. As saídas daqui vão respectivamente no amplificador, do amplificador nas caixas de som, e você tem um volume independente de uma cópia do sinal em LR. No caso da gravação, você vai sair do LR e vai jogar num aparelho de MD ou num CD, e você vai nivelar a sua gravação sem alterar a sua saída. No caso da utilização ser feita para PA, as saídas seguem normal, saída LR. Cada fabricante tem um design e um projeto, aonde você tem por obrigação ler as entradas e as saídas, porque elas não seguem a mesma ordem. No caso desse produto, a fonte de alimentação é externa. Em alguns produtos, a fonte é interna. No caso desse, a fonte de alimentação é essa aqui, aonde toda a corrente e toda a energia que a mesa necessita para funcionar é disponibilizada por essa fonte externa aqui. Vejamos então a configuração de entrada e saída desse modelo. No caso dessa mesa, nós temos aqui o Direct Out, que é a saída para gravação desse canal. Nós temos aqui o Insert, que é o tratamento do sinal com compressor, equalizador, um Expander Gate, menos processadores de efeito. No Insert, jamais você vai ligar um processador de efeito. Somente processadores que trabalhem com dinâmica, com filtros, no caso de equalizadores, e um Expander Gate. A entrada TRS-OP10, como é popularmente conhecido, e a entrada XLR. Detalhe, presta muita atenção na pinagem da ligação do teu cabo. O cabo de microfone deve ter a mesma pinagem da entrada da mesa. Caso contrário, você vai ter um rendimento de 40% a menos no teu sinal, caso esse sinal que está fora de fase venha a ser somado com o sinal em fase. Aqui é o setup de saída da mesa. Você tem as conexões de saída. Como você pode notar, aqui são todas elas XLR macho, que são o setup de saída. Nós temos aqui a saída LR da mesa, todas as saídas de configuração dos subgrupos, dos auxiliares, e as voltas também dos efeitos e dos canais estéreo. Também temos aqui a entrada e a saída para o talkback, caso você queira plugar essa mesa em uma outra mesa. No caso, esse modelo tem uma saída do talkback, para você poder conversar com outro profissional que estiver utilizando um produto similar, ou igual a este.